Processo seletivo do MGS, Minas Gerais, Rodrigo Marcelo por aqui, chega mais, vem comigo. Pessoal, oportunidade muito boa, diversos cargos, diversas localidades, vale a pena fazer. Quem está de frente é a banca IBFC, tá bom? Esse processo seletivo aqui tá bem legal, porque eu tô vendo muitas áreas de TI, pessoal. Alô TI, né, oportunidade pra TI. Você que quer fazer pra TI, quer atuar na área de TI, faça essa prova, tá bom? A taxa de inscrição é de R$40,00 a R$57,00, tá bom? Você tem que se atentar quanto ao período das inscrições pra não perder, e vale muito a pena, né, obviamente. Você vai ter que fazer uma prova, tá, gente? Vai ter que fazer uma prova pra esse concurso, né? E também tem prova de títulos para os candidatos aprovados nos cargos de nível superior. Então, acesse lá. Eu vi que estão pedindo experiência, mas nada assim tão absurdo. Vale a pena participar, tá bom, gente? Quais são os cargos? São diversos cargos. São diversos cargos que estão sendo ofertados. E se você quiser material de estudo, mapas mentais de TI, tá liberado aí para download. Acesse o site para maiores informações. É isso aí que eu tenho pra dizer. Bons estudos. Até a próxima. Eu fui.